Toda vez que eu olho pra minha família, me dá uma raiva inexplicável. Eu não consigo entender como que a minha mãe consegue acreditar, idealizar que a família que ela tem é perfeita, se anulando totalmente de toda a agressividade que ela causou pro meu emocional, pro meu psicológico. É óbvio que isso me deixa com ódio. Eu tenho ódio, eu tenho raiva dentro de mim. Você acha que eu quero ter esse sentimento? É óbvio que não. Eu não quero ter esse sentimento, isso dói. Mas o que eles me fizeram acreditar a vida inteira, o que eles fizeram no meu psicológico passado, machuca. Todo mundo deve ter problema com a família, eu sei, eu sei. E não sou tão boba assim, como eles pensam que eu sou, ou burra, como a minha mãe já me chamou várias vezes. Mas o negócio é que eu entendo. Minha mãe, quando era casada com meu pai, meu pai traía muito a minha mãe. E a minha mãe se tornou uma pessoa infeliz, uma pessoa insegura, uma pessoa que tem raiva. E eu, por diversas vezes, já acreditei que todo momento de dor que meu pai fez minha mãe passar, minha mãe descontou em mim. Eu tenho certeza disso, porque eu era muito pequena, eu tinha só uns três anos de idade. Quando eu lembro deles brigarem e deles se xingarem dentro do quarto e passar por tudo que eles passavam, e depois, quando eu ia falar com ela, ela me respondia com a mesma agressividade que ela falava com meu pai, mas eu não tinha feito nada pra ela e ela nunca enxergou que ela tava agindo de forma errada comigo. Ela sempre se anulou disso, se absteve, sabe, de passar toda a raiva dela pra mim ou pro meu irmão. O negócio é que, quando ela separou do meu pai, a gente foi morar na casa da minha avó. A gente morou na casa da minha avó por mais ou menos um ano. E nesse um ano, ela começou a conversar com um cara pela internet que esse cara morava na capital. E ela decidiu a gente ir morar na capital com esse cara. E assim, gente, eu tinha quatro anos de idade, porque a gente morou um ano com a minha avó. Então, nesse processo todo, eu só tinha quatro anos de idade. E meu padrasto, no começo, ele era tão legal comigo, tão legal, tão legal. Só que eles chegaram a falar coisas do tipo, que o meu pai não gostava de mim, que ele que era o meu pai, que ele me dava tudo o que eu precisava, que o amor paterno que eu tanto sentia falta, porque tudo bem que meu pai e minha mãe brigavam, mas eu sabia quem era o meu pai. Mas eles fizeram com que eu acreditasse que o meu padrasto era o meu pai, porque ele que me criava, ele cuidava de mim. Eu lembro que eu fui no final do ano pra casa do meu pai, e meu pai perguntava como era o meu padrasto. E eu chamava o meu padrasto de pai também, então eu acreditava que tava tudo certo, eu acreditava que ele era o meu pai, sabe? E o meu pai, verdadeiro, falou assim pra mim, que se um dia ele encostasse a mãe minha ou no meu irmão, pra falar pra ele imediatamente. E eu até ri dessa situação, porque o meu padrasto sempre foi um cara incrível, ele não ia bater na gente. E eu até contei isso pra minha mãe, rindo. Até eu chegar nos meus oito anos de idade. Até os oito anos de idade, eu não tenho memórias ruins do meu padrasto. Eu só lembro que eles sempre falavam mal do meu pai na minha frente, e isso me machucava muito, muito. Eu odiava que eles falavam mal do meu pai, eu odiava. Eu tinha ódio, porque o meu pai nunca tinha feito nada pra mim, então era injusto. Eles falaram que ele não era um bom pai pra mim, porque eu sabia que ele era um bom pai pra mim. Então, eu ficava muito triste, muito triste com isso, mas eu não tinha voz, sabe? E ainda por cima, eu acreditava neles. Eu acreditava, doía, mas eu pensava que eles tinham razão, porque eles eram adultos, eles sabiam do que eles estavam falando. Então, é óbvio que isso me manipulava totalmente. Até que quando eu fiz oito anos de idade, o meu padrasto começou a mudar da água pro vivo. Ele começou a ser agressivo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa no trabalho dele, mas eu sempre penso que eles descontavam em cima das crianças, em cima da gente, mas ele começou a ser rude. Teve um dia que ele chegou de serviço e eu fui falar com ele. E eu falei, pai, tal, e na hora que eu fui falar com ele, ele falou, eu não sou seu pai! Ele gritou comigo e aí, a partir dali, foi humilhação atrás de humilhação. Ele começou a falar que eu não ia prestar, que eu não valia nada, que eu não era filha dele, que eu atrapalhava o relacionamento dele com a minha mãe, sabe? E eu era aquela criança que ficava assim, mas por quê? Mas o que eu fiz? Ah, porque você é suportável, você é chata, vai varrer casa, você tem que varrer casa. E aí começaram as agressões físicas. Porque no começo, não sei nem se era agressão, era humilhação, era desdeixo. Eu não sei explicar. Me explica vocês o que é uma pessoa virar, te criar, falar a vida inteira mal do seu pai, te ensinar a chamar de pai, na hora da raiva, virar pra você e falar que não é o seu pai, sabe? Tipo, ele que tava descontrolado e jogando esse descontrole pra cima de mim. E foi quando começaram as agressões físicas. Começou com o empurrão, começou com o puxão de cabelo. Um dia ele pegou a vassoura e bateu o pau da vassoura, minha cabeça doeu muito, ficou dias doendo, eu passava a mão assim, doía, sabe? E as coisas começaram a piorar com o tempo. Ele realmente me beliscava, ele realmente me dava sentada. E minha mãe via as marcas, e minha mãe via, e minha mãe não fazia nada. Minha mãe não falava nada, nada. E quando eu, por fim, comecei a falar, mãe, ele tá me agredindo, mãe, isso não é legal. Ela começava a falar que provavelmente se ele fez, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha noção, porque ele que tinha me criado, ele tinha direito de fazer o que ele fazia comigo. Então, assim, eu sempre fiquei muito apavorada. Hoje, eu ainda tenho 12 anos de idade. Eu ainda vivo dentro da casa desses dois. Isso é uma coisa que me dói muito. Me dói saber que eu tenho que viver aqui. Me dói saber que eu não consigo lidar com os meus sentimentos. Eles não conseguem enxergar o que eles fizeram com o meu emocional. Eu não consigo ter respeito pelo meu padrasto como pai. Ele quer exigir isso de mim. Eu não consigo dar isso a ele. Minha mãe briga comigo. Eu tenho raiva de quando eu olho pra essa família, sabe? Eu tenho raiva do que eles provocam dentro de mim. A única coisa que eu quero é tratar a minha saúde mental, arrumar um trabalho, sair dessa casa, viver a minha vida e construir minha casa, sabe? Minhas coisas, minha família. E, sei lá, com a raiva que eu sinto hoje, talvez eu nunca mais voltar a olhar na cara deles. De tanto que eu tenha raiva, até pelo menos eu conseguir perdoar eles um dia por tudo que eles fizeram com o meu emocional. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Hoje, a gente conversou com uma personagem que é regada, de raiva, dá pra sentir que toda essa raiva que ela tem no coração, toda essa angústia, toda essa mágoa foi colocada nela desde a infância, né? Fizeram ela acreditar em situações, depois fizeram ela desacreditar e aí duvidam da capacidade dela. Nitidamente, ela foi uma criança que não teve voz, que não teve amor, que não teve cuidado. E aí, pra piorar um pouco mais, ela sofreu uma alienação parental. Porque quando uma mãe coloca um filho contra o pai, ou contra o pai, coloca um filho contra a mãe, ou a família coloca o filho contra a outra família, né? Seja avó, tio, amigo, parente. Toda vez que você olha pra uma criança e você julga a outra parte da família dela com as suas experiências, você está alienando essa criança a querer acreditar no que aconteceu com você. A maioria das mães falham nesse aspecto. A maioria dos pais falham nesse aspecto. A mãe e o pai se odeiam, se maltratam, se ameaçam, se agridem verbalmente, fisicamente. Aí tem uma criança no meio e ou o pai sobrecarrega essa criança das experiências ruins que viveu com a mãe, ou a mãe sobrecarrega o filho com as experiências que passou com o pai, sendo que essa criança está totalmente ausente do que realmente aconteceu. Porque muitas pessoas podem ser uma excelente mãe, mas uma péssima esposa. Como o rapaz pode ser um excelente pai, mas um péssimo marido. Então a gente não pode misturar as duas coisas, né? A gente tem que saber falar pro nosso filho o que não foi legal, as experiências que a gente passou de negativo, mas não sobrecarregar o nosso filho das nossas frustrações. Então é nitidamente uma criança pedindo socorro, que ela está na adolescência, partindo para uma vida adulta, com muitos traumas e bloqueios, com muita raiva no coração. Então a energia que ela está vibrando é uma energia triste, e provavelmente ela vai acabar se conectando com alguém que inicialmente vai ter as mesmas características do pai ou do padrasto, e ela vai acabar se envolvendo. Ou ela vai se tornar uma versão da mãe dela, inconsciente, sem ela ver ela estar se tornando uma versão da mãe dela, ou ela vai ter uma raiva muito tremenda da mãe, se revoltar e querer fazer tudo totalmente diferente. E pra ela conseguir se desbloquear, pra ela conseguir tirar esses traumas, ela vai ter que passar por sessões de psicólogos, de terapia, por autoajuda, por autocura, e aí só no futuro que ela vai conseguir olhar pra mãe dela com um pouco mais de amor, com aquele olhar que ela gostaria de ter sido olhada. Muitos filhos não conseguem dar amor pros pais quando se tornam adultos, porque na infância não receberam esse amor dos pais. Então é muito difícil a gente dar aquilo que a gente não recebeu, entendeu? Porque a infância é o momento perfeito do adulto plantar o que ela quer no coração da criança. Quando essa criança se torna adolescente, você tem que continuar plantando. Quando essa criança se torna adulta, você vai começar a colher tudo aquilo que você plantou. Então colhe amor, colhe afeto, colhe diálogo, colhe proteção, colhe abraços, colhe sorriso, porque no futuro você pode sentir falta disso. Se você também já passou por isso, me manda sua história, www.diadepaula.com.br. No meu site você consegue o acesso, tá aqui no link da descrição. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.